E agora, sabe aquele dia gostoso, pode ser na praia, no campo, um dia agradável, uma temperatura de mais ou menos 20 graus, aquela temperatura gostosa, aquele solzinho das 9 da manhã começa a bater pela janela e essa temperatura a partir de agora começa a subir e você começa a sentir esse calor tomando conta do seu corpo a partir de agora, porque a temperatura ela passa de 22 para 23, 24 graus, 25, 26 agora começa a se abanar, começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, aquele sol do meio dia acaba de chegar esquentando bastante o seu corpo, isso, 30 graus agora começa a se abanar, começa a sentir o calor tomando conta do seu corpo, é muito quente, 32, 33 graus, 34, 35, 40 graus agora, agora começa a se abanar, ai que calor insuportável, começa a sentir o suor começa a escorrer pela sua testa, pela sua nuca, é muito quente, ai vai se abanando, só isso que te alivia, 45 graus como se estivesse no deserto, meu Deus, que calor insuportável, ai e se abana, isso é muito, muito quente, 48 graus, nossa que calor insuportável, ai muito quente, muito quente, ai 50 graus agora, agora pegou, o bicho pegou, 52 graus agora, isso e vai se abanando, nossa que calor insuportável, ai e ai claro, aquele ventinho gostoso, que vem lá do sul, começa a bater a partir de agora, e vai aliviando cada vez mais, e se a temperatura agora começa a cair, 30, 20, 19 graus agora, aquela chuvinha gelada começa a cair, agora começa a fazer frio, muito frio, um frio insuportável, 19, 18, 17, 15 graus agora, aquela chuva gelada começa a cair na sua cabeça, aquele vento gelado começa a bater, 10 graus agora, ai que frio um frio insuportável, menos 2 graus agora, agora começa a tremer de frio, ai que frio, só o amiguinho do lado que te esquenta, começa a abraçar o coleguinha do lado, ai menos 5 graus agora, um frio insuportável, 3, 2, 1, olhos abertos e a temperatura volta completamente ao normal, vocês se sentem muito bem, tudo bem? tudo bem? tudo bem, 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 tudo bem